Bom dia, bom dia! Estamos aqui em mais um Papo Reto com o Zaratini. Você que ainda não curtiu, curta o nosso podcast, aciona o sininho para receber os avisos de quando nós vamos ao ar. E hoje eu estou aqui com o Luiz Fernando Vitaliano, que é professor, sociólogo, especialista no assunto de redes sociais e de regulação das redes. E o Luiz Fernando vai falar um pouco para nós aqui sobre como enfrentar essa situação onde nós temos grandes empresas, talvez as empresas mais valiosas hoje, como Google, Meta, são grandes empresas que têm um poder desmesurado aí na comunicação mundial. Luiz Fernando, bom dia a você! Bom dia, Zaratini. Obrigado pelo convite. Um abraço a quem está nos acompanhando hoje. E fico aí lisonjeado em poder participar e colaborar a respeito desse tema que é tão quente hoje na discussão da sociedade brasileira. É isso aí. O Luiz Fernando ainda não publicou, mas vai publicar uma tese que já foi aprovada aqui na Universidade de São Paulo, Paradoxos da Democracia na Era Digital, ou seja, como a internet influencia no processo democrático. É isso, Luiz? É isso. Quais foram os efeitos que essas novas tecnologias de comunicação e informação causaram na democracia, no processo de representação política, o fato de você ter um celular no bolso e ele servir como um instrumento político. Muita gente protesta pela internet, muita gente usa a sua voz aí para se manifestar, inclusive politicamente. E isso tem criado grupos, tem criado pautas. E, obviamente, esse processo que hoje a gente chama de virtual, mas durante um tempo a gente chamava de online, ou nas redes, ele certamente tem efeitos na democracia, ele altera a democracia, e a democracia, essa é um pouco da tese, a democracia precisa aprender a lidar com isso. E, obviamente, nós estamos em um processo de aprendizagem. Nós temos aí o que alguns pedagogos dizem, que é o processo de curva de aprendizagem. Precisamos lidar com isso para que essa curva de aprendizagem se complete, porque ela tem empecilhos, problemas. As próprias empresas que você acaba de citar, elas têm interesses nesse processo de aprendizagem e que se aprendam algumas coisas e que não se aprendam outras. Isso mesmo, eu estava comentando ontem, Luiz, sobre campanha eleitoral. Eu estava comentando, nós fizemos aqui em São Paulo várias caminhadas com bastante gente aí nos bairros e no centro de São Paulo, e eu estava comentando o método de campanha que a gente usava e usa ainda, que é de visita, de casa a casa, conversa com lideranças, pequenas reuniões, essa é uma forma de campanha tradicional. E hoje nós temos a campanha pela internet. Então, essa forma de fazer campanha nova já é um novo fator. Mas falta aqui no Brasil a regulamentação das redes. O Tribunal Superior Eleitoral, de certa forma, regulamenta o funcionamento das redes no período eleitoral. Mas não existe ainda uma regulamentação em geral para as redes sociais. A tentativa do Congresso de votar e aprovar uma lei que o Orlando Silva era o relator, até agora não se efetivou. Como é que você está vendo esse processo? Eu acho que isso faz parte do que a gente comentou aqui, que é um processo ainda que não se concluiu. A regulamentação das redes é uma etapa necessária, porém não conclusiva do processo. E eu te diria mais, antigamente a gente fazia lei para 60 anos, 50 anos. Eu tenho dúvida de que a próxima regulamentação tenha um efeito tão longo quanto as leis de antigamente. E elas existiam. Porque o processo virtual é muito rápido, o smartphone tem 15 anos, o celular com internet ativa é de 2006, se não me engano. Então, é um processo muito recente. Recente. E antes disso, a campanha da rede, ela se dava pela internet. Na tese, eu até comento, o primeiro grande sucesso, que é o caso de 1998 do governador de Minnesota. E se você olhar a campanha do Jesse Jones, se não me engano é esse o nome, de um candidato a governador outsider de Minnesota, que é o primeiro grande caso de que alguém que não é republicano, não é democrata nos Estados Unidos, que é um fenômeno raro de acontecer, ele ganha a eleição com base nas manifestações, no seu blog, no seu site, dizendo coisas escandalosas. E depois disso, vem o celular e vem tudo o que acontece. Ele fez isso antes do... Antes da rede ser o que ela é hoje. Antes do impulsionamento, antes do algoritmo, antes de todo esse processo. No momento em que a gente considerava, inclusive, a internet como um espaço de libertação. É um espaço de quebra de paradigmas. Porque, você comenta da campanha, geralmente uma campanha, principalmente as proporcionais, de deputado, de vereador, hoje de vereador. Você bate de porta em porta, você cumprimenta as pessoas, você vai na rua, etc. E existe o fenômeno da televisão, que a gente sempre teve muita dificuldade, porque a televisão é quase que um altar dentro da sua casa. Ela fica num lugar privilegiado da sua sala. Muita gente dá boa noite para o rapaz lá do Jornal Nacional. Então, quando você está na televisão, você tem um espaço privilegiado com aquelas pessoas. E a gente sempre discutiu sobre a representação política, que é essa representação televisiva, que é vazia, muito mais vazia do que você ir na casa da pessoa, conhecer a realidade, etc. E a gente teve muito, durante muito tempo, um diálogo com essa televisão, que ela, quando expunha muito um candidato, basta te dizer que muitos apresentadores de televisão se tornam políticos, com popularidade avantajada pela televisão. E agora, esse fenômeno, não é que ele desaparece, ele se esvazia um pouco em relação ao fenômeno internet. Então, eu te diria o seguinte, olha, às vezes a gente faz um esforço danado de ir na casa das pessoas, cumprimentar, conhecer a realidade, e, de repente, essa pessoa recebe dois ou três ou quatro mensagens de WhatsApp e alguns vídeos e algumas coisas e ela muda de opinião. Porque muitas das campanhas, dessas campanhas vazias, elas investem massivamente no telefone celular e é uma forma com que essas pessoas chegam na população, no seu representado. E eu te diria vazia, porque este candidato não conhece a realidade mais do seu público, não sabe sequer quem votou nele. Tem uma impressão, com base em pesquisas, etc., mas não conhece, não sabe onde mora, não sabe onde fica, não sabe chegar. Não tem relação nenhuma com as pessoas que votaram nele, nem elas com ele. Esse é um processo de desterritorialização, palavra meio longa, mas não é que nunca existiu, existia na TV, essas campanhas televisivas, mas era mais difícil para as campanhas proporcionais, era um fenômeno muito mais as campanhas majoritárias, que agora passa a ter presença forte nas campanhas proporcionais. A campanha na TV e no rádio é muito regulamentada, tem regra para quase tudo lá, então, tempo de televisão, como é que cada partido tem o tempo, cada candidato tem o tempo, regra para debate na televisão, enfim, tem uma lei, uma legislação muito detalhada, inclusive, na minha opinião, talvez até excessivamente. Mas, enfim, e para a internet ainda nós não temos essas regras e isso permite que se faça também um desenvolvimento, uma propagação de fake news muito forte. Nós vimos na campanha, principalmente na campanha de 2018, como que o Bolsonaro ganhou boa parte da vitória dele em cima das fake news que foram lançadas aí contra o Fernando Haddad. Então, essa falta de regulamentação, você acha que, como é que a gente teria que fazer essa regulamentação para que a gente tivesse uma, vamos dizer assim, uma disputa mais correta, mais justa dentro da internet? O processo de regulamentação é um processo muito ainda embrionário, no caso do Brasil, outros países têm sido mais rigorosos com esse processo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal fala do liberal, liberal, mas nos Estados Unidos a regulação é muito forte, não só em torno da internet, mas em torno daquilo que você diz. No caso da União Europeia, tem uma regulação bastante forte e uma regulação que está discutindo há muito tempo a questão da inteligência artificial. No Brasil, nem a regulação da internet, a não ser a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma tentativa de dar segurança e governança aos dados privados, mas do ponto de vista da manifestação pública na internet, isso ainda precisa de um processo de regulação e agora tem surgido, surgiu o debate a respeito da regulação da inteligência artificial. E isso é muito delicado, eu acho que vocês, na Câmara dos Deputados, têm um problema difícil em função do limite entre o descobrir os potenciais da inteligência artificial e a regulação que pode também restringir parte do processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Vou te dar um exemplo da biologia, o projeto Genoma e as discussões sobre o DNA. Qual é o limite, inclusive, ético em relação a isso? Porque tem um limite da legislação e tem um limite ético até onde a sociedade pode chegar na discussão em relação a isso, que vai além dessa regulação pura e simplesmente do direito, da questão das regras de direitos e deveres. Por ser um tema tão complexo, eu acho que alguma regulação precisa ter, principalmente para os negócios, porque isto é um negócio, fazer campanha para quem é político, para quem está no dia a dia, para quem debate um mandato e uma representação política. Isso é uma profissão, isso é uma vocação, isso é um processo. Mas, para a empresa que impulsiona e para a empresa que vai se beneficiar econômica e financeiramente desse processo, para ela isso é um negócio. E este negócio está completamente desregulado. Este negócio não encontra nenhum tipo de posicionamento para que ela tenha limites, inclusive no lucro que ela pode. Então, ela faz de tudo. Você está falando das big techs, não é? As big techs. É, isso eu queria até para deixar um pouco, talvez, mais claro aí para quem está nos assistindo. Hoje, essas empresas, elas têm um gigantesco banco de dados que cada um de nós, quando acessa a internet, vai em busca de alguma coisa, de uma informação, de comprar alguma coisa, de ler alguma coisa daquilo que nos agrada. Então, a gente tem ali um perfil. Esse perfil é muito fácil da gente perceber que ele é conhecido da rede quando a gente, por exemplo, procura uma viagem para... Vamos comprar uma viagem para Salvador. Quero ir para Salvador. Aí você pesquisa lá, viagem para Salvador. Aí começa a aparecer um monte de oferta... Propaganda. De propaganda de ofertas para você, de passagem, de hotel, etc. Então, esse conhecimento que ela tem de cada um de nós aqui, esse conhecimento, ele é utilizado na medida que você o impulsiona, impulsiona para fins comerciais ou para fins políticos. É isso que você está falando, não é? É, exatamente isso. E eu iria além, Zaratini, porque por trás das big techs existem empresas satélites, digamos assim, o maior escândalo da internet recente que chamou a atenção de todo mundo foi a eleição, obviamente, do Donald Trump nos Estados Unidos, que também se aproveitou muito, você falou do Bolsonaro, foi um pouco depois, a eleição do Donald Trump que se aproveitou muito das margens que essa regulação gerava para fazer uma campanha muito agressiva. A empresa que fez isso não foi uma empresa dessas big techs, foi uma empresa menor chamada Cambridge Analytica. Assim como no Brasil existem várias empresas de propaganda que conversam com essas grandes empresas, então o Google, por exemplo, dá treinamento para as empresas de publicidade para ensinar como é que se faz um bom impulsionamento. E essas empresas de publicidade, de campanhas, etc., elas se utilizam das margens legais e da capacidade dessas empresas para fazer um impulsionamento, inclusive agressivo, que viola alguns limites éticos. Não viola limites legais, porque a nossa legislação ainda é muito frouxa em relação ao processo. Mas quando eu digo modelo de negócio, ela parte, é um grande feudo, ela parte da grande empresa e escalona para empresas menores que fazem o serviço cotidiano, digamos assim, cumprindo inclusive os interesses das grandes empresas. Elas querem que você pague o impulsionamento. Se é a empresa de publicidade, se é o candidato, quem é que for, para elas não importa, importa o dinheiro chegando. É, esse impulsionamento, quer dizer, ela tem ali o perfil de cada pessoa, então a Cambridge Analytica tem até um filme, que agora eu não estou lembrado o nome... Dilema das Redes. Dilema das Redes, né? É um bom documentário. É, então é um filme que mostrou como a Cambridge Analytica funcionava, né? E como ela direcionava determinadas mensagens para determinado público. Então, se o camarada tem lá uma... é evangélico, tem um determinado tipo de pensamento, ou se ele é católico e tem outro pensamento. Então, para cada um, uma mensagem, né? Uma mensagem sempre muito bem construída, né? Então, ela... esse funcionamento é absolutamente, vamos dizer assim, dentro do padrão de funcionamento das redes. Não é isso? É isso, mas também tem... eu vou te contar uma história que está num livro chamado O Poder do Hábito. O livro é uma mistura dessa nova modalidade estadunidense que é meio científico, meio autoajuda. É um livro interessante. Ele conta que, em 2006, um pai procurou a loja Target, que nos Estados Unidos é tipo um Magazine Luiza, uma Casas Bahia, uma loja de departamento que vende de tudo. Com um folheto muito agressivo dizendo para o gerente da loja que essa empresa, onde já se viu essa empresa oferecer para a filha dele, de 16 anos, coisas de bebê, estimulando esta criança a ter filhos, relações, né? Enfim. Como é que pode? É uma criança ainda, etc. O gerente, muito constrangido, e a legislação contra esse tipo de coisa nos Estados Unidos é muito pesada, muito temeroso. Pediu desculpas, ofereceu um cashback, etc, etc. Falou para procurar a loja. Enfim, tentou contornar essa situação. Uma semana depois, esse pai liga para a loja Target e diz, olha, me desculpe, parece que tem coisas acontecendo em casa que eu não estava sabendo. A loja ficou sabendo da gravidez da filha antes do pai. Como é que ela fez isso? Ela fez isso com as visualizações que a filha tinha na loja e ela fez isso com o consumo dela. Porque, nesta loja, se criou um algoritmo para que os clientes fossem investigados para saber quem são as pessoas que estavam grávidas. E o algoritmo chegou a um nível de sucesso alto. Eu estou falando de um experimento, que hoje deve estar muito mais sofisticado, de 2006, antes do smartphone. Então, você associa essa capacidade de dados, que em 2016, por exemplo, a Cambridge Analytica usou 5 mil informações do Facebook para utilizar a sua segmentação. Com inteligência artificial, com sofisticados programas de identificar perfis para fazer segmentação. Então, isso está muito avançado e, obviamente, é um conhecimento que a empresa não vai compartilhar. Porque, segundo a empresa, esse é um segredo industrial. Agora, isso tem consequências na sociedade muito sérias. muito, né? Como é que uma empresa começa a fazer propaganda para uma pessoa antes dela contar a gravidez para o pai? Isso é uma invasão de privacidade absurda, independente dela ter 16 anos ou não. Exato. Agora, vem cá. A gente, antigamente, há poucos anos atrás, né? Estou falando de coisa de 4, 5, 6 anos atrás, tivemos aquela denúncia daquele impulsionamento, daquelas empresas que pegavam um monte de celular ali e faziam impulsionamento queimando chip. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, marginal nesse processo, né? É, as fazendas, né? As fazendas de likes. É, nós tivemos até na CPI das fake news, nós tivemos depoimento do camarada lá que tinha uma dessas empresas, né? Então, ele impulsionava para o Bolsonaro e tinha lá aquela sequência, um monte de aparelho celular que ia impulsionando e queimando o chip, né? Na medida que a própria empresa, o WhatsApp, não aceitava aquele tipo de funcionamento, né? Porque, provavelmente, ele quer que você faça pagando para ele, não de forma... Como é que você entende essa diferença? Elas foram mais eficientes, digamos assim, porque é isso também. A empresa, ela vai sofisticando a sua estrutura para que você tenha uma certa dependência dela. Essas fazendas de likes, né? Elas eram um tipo de impulsionamento que passava, digamos, às margens da necessidade da própria empresa. Era uma tentativa, na linguagem dessas empresas, de enganar o algoritmo. E aí o algoritmo, por isso a ideia de inteligência artificial, entre aspas, o Nicoleles não concorda com isso, acho que ele tem todo sentido, aprende com o processo. Não é que aprende, algum técnico vai lá, coloca uma nova variável no algoritmo e essa variável identifica esses robôs. Então, hoje é mais difícil para algumas dessas empresas, porque cada uma delas tem um algoritmo específico, para algumas dessas empresas é mais difícil você ter robôs, porque elas bloqueiam, elas têm uma política de cancelamento dessas medidas artificiais. E elas desenvolveram outros processos. Então, é quase que uma corrida de doping e antidoping, né? Você tenta dopar o seu processo de propaganda e a empresa tenta controlar isso. De acordo com os interesses dela e não os interesses públicos, esse é o ponto. É, porque a gente vê que certas plataformas muitas vezes privilegiam determinado tipo de pensamento. Agora, o X, por exemplo, o antigo Twitter, é propriedade do Elon Musk, que evidentemente faz propaganda do Trump, né? É, uma coisa... Exatamente, porque aí, qual é a discussão sobre democracia? Na tentativa de não entregar a eleição do Joe Biden, o Trump vai em 2020, 2021, né? Para assumir 2021, no início de 2022, no Twitter, ainda Twitter, e começa a incitar a população a não reconhecer a votação que estava acontecendo no Capitólio naquele momento. E o Twitter cancela a conta, diante de toda a situação, redes de televisão e etc., porque a gente tem que considerar também, né, e vira as redes e a internet vira a grande vilã do processo. Não é exatamente isso. Ela é um dos atores e um dos grandes atores, é verdade, mas ela não é a única atriz ou o único ator de comunicação nesse processo. As redes de televisão imediatamente entraram criticando aquilo. E o Twitter cancela a conta do Donald Trump. Mais uma vez, é uma decisão empresarial, unilateral, que não passou por um processo político. Tudo bem que o que ele estava fazendo era uma coisa deplorável, né? Ele estava incitando um golpe contra um presidente que tinha sido eleito nas regras do jogo. Mas essa decisão não passa por nenhum processo político. Ignora todas as instituições políticas. É um CEO ali com a sua equipe dizendo, não, vamos cancelar. Como poderia decidir, não vamos cancelar. Exatamente. Como hoje, com certeza, junto com o Elon Musk, ele vai dizer, não, por quê? Ele tem a liberdade de manifestação. Então, é muito delicado, mas, obviamente, nós precisamos de uma regulação para isso. E a democracia, ela tem um rito, ela tem um processo. Imagina, se eu tenho que fazer uma reunião no Congresso, o Congresso votando o próximo presidente, se eu tenho que fazer uma reunião no Congresso para decidir se ele vai ser ou não cancelado no Twitter. Então, as velocidades, a velocidade com que a rede se manifesta e a velocidade com que a democracia e o processo político se manifestam estão completamente fora de sintonia. Em algum momento, a gente precisa sintonizar essas coisas para que o processo político coletivo seja respeitado dentro das redes sociais. Porque, senão, é um tal de cancelamento, denuncismo e etc., que só cria alarmes. Na tese tem uma passagem que fala de uma catástrofe em 1929. Porque os problemas, eles são problemas. A rede social trata de outro jeito, a internet trata de outro jeito e o mundo digital dão a esses problemas novas dimensões. Então, em 1929, na Irlanda, tem o último dia do ano, as mães fazem um banquete. Então, para preparar esse banquete, elas sempre mandavam os filhos para o cinema. Então, era normal dar um dinheirinho para os filhos e falar, vai para o cinema, me deixa em paz, então os cinemas estavam lotados. E, nesse dia, um dos cinemas, uma pessoa passou em frente àquela sala de projeção, estava saindo fumaça. E ela gritou, fogo, fogo, fogo! Um cinema com 500 pessoas, as pessoas correram para sair do cinema. E elas encontraram a porta fechada. Por isso, hoje, tem a porta anti-chamas, que você abre de dentro para fora. A porta fica fechada para ninguém invadir, entrar, sem pagar, aquela coisa do cinema. Mais de 70 pessoas, crianças, morreram pisoteadas, porque não teve. Foi uma fumaça que saiu, uma reação química. Nunca teve fogo, nunca se viu quem gritou fogo. E o processo é um problema. Agora, estou te contando essa história pelo seguinte. Quantas pessoas não gritam fogo na internet hoje? Exato. De forma irresponsável. E o que a empresa diz? Eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Tem, sim, senhor. Tem, sim, senhor. Qual é a responsabilidade? Qual é a regulação? Qual é o processo? Precisa ser bastante discutido. Mas essas empresas, na medida em que elas impulsionam fake news, é propaganda agressiva, tipos de difamação, elas são corresponsáveis pelo processo. Porque elas são ali o ar que alimenta esse discurso do fogo. Elas dão dimensão gigantesca para essa... Quer dizer, elas amplificam todo esse tipo de caso que você citou. Então, e esse processo de regulação, aí, Luiz, nós tivemos um debate na Câmara muito forte, e isso paralisou a tramitação do projeto do Orlando Silva, que era exatamente essa discussão sobre a liberdade, a liberdade nas redes. Então, a rede social, quando nasceu, todo mundo falava uma coisa maravilhosa. Temos aí a liberdade, todo mundo pode publicar, falar o que quiser, né? E hoje a gente vê esse outro lado do que se tornou isso daí. Então, como é essa discussão entre a liberdade? Qual é o limite aí, no seu modo de ver, entre essa questão da liberdade de publicação e a regulação? Eu acho que esse é o tema limite, né? Até onde vai a regulação e até onde a regulação impede que as manifestações sejam amplas e democráticas. O que eu te diria, inicialmente, é o seguinte, é óbvio que eu não tenho todas as respostas para isso, mas o que eu te diria, inicialmente, é o seguinte, o usuário deve ser soberano dos seus dados. Tem uma situação de uma jornalista francesa que publicou um livro muito interessante, que ela, solitária, tinha acabado um namoro, etc., entrou no Tinder e ficou dois, três anos no Tinder. Em algum momento, né, em que essas coisas, essa discussão sobre liberdade na rede, uso da rede, etc., surgiu, ela quis saber quais informações o Tinder tinha a respeito dela. Ela demorou, se não me engano, um ano para obter essas informações via judicial. Ah, ela foi à justiça para saber as informações que eles tinham. Com base nisso, ela escreveu o livrinho dela. Eu esqueci o nome do livro, mas, enfim, ele está publicado em espanhol, ele não tem uma versão em português. E ela recebeu do Tinder 890 páginas a respeito dela. De hábitos, possibilidades, etc., posição, enfim, tudo. Então, o Tinder sabia coisas a respeito dos hábitos dela, que ela disse, eu não sabia que eu era assim. Eu não lembrava. Eu não sabia que eu era assim, mas faz todo sentido. É como você se descobrir numa autobiografia que alguém fez, né? Você se lê e fala assim, não, é verdade, isso faz sentido. Então, você tem que ser soberano dos seus dados antes das empresas. Uma empresa não pode saber que você, que a sua filha engravidou antes de você. Então, essa, para mim, é a primeira coisa. Eu só sou livre se eu sou soberano das minhas decisões. E isso precisa partir para uma conversa nas empresas. Uma segunda coisa é quais são as responsabilidades. A minha responsabilidade, enquanto me manifestar, porque eu não posso sair por aí difamando pessoas, atingindo caráteres, etc., com inalações. Eu tenho que ser responsável por isso. A empresa tem que ser responsável pelos impulsionamentos, porque é ela que impulsiona. E o processo político tem que aprender formas de lidar com o coletivo, porque tenho batido nessa tecla constantemente. A internet é o terreno do ego, do eu. Não existe coletivo na internet, no sistema liberal que a gente conhece, nessa democracia liberal que a gente conhece. Isso é muito ruim para as instituições que debatem o coletivo. Você estava falando da utilização de dados aí. Até tem um projeto que o Arlindo Shinagli assinou, eu também estava discutindo esse projeto, sobre o pagamento para o usuário daquilo que a empresa ganha, uma parte daquilo que a empresa ganha com propaganda. Então, se ela manda uma propaganda para você, ela está recebendo valor por essa propaganda, certo? Então, como ela está utilizando a sua informação, a sua característica, que ela pagasse uma parte desse dado para você também. Então, isso é um debate que a gente começou lá na Câmara, viu? O pagamento pela utilização dos seus dados. Então, o quanto que acho que também ajudaria a equilibrar um pouco essa discussão, porque na medida que vai utilizar dado, ela tem que pagar para você, porque ela utilizou as suas informações, que são só suas, né? O caso dessa moça aí que tem as informações no Tinder, né? O Tinder vende essas informações dela para empresas que querem vender, sei lá, lingerie para ela, então, para ela ficar mais sexy, né? Uma coisa desse tipo. Então, o que que isso rende para a pessoa, né? Também desse ponto de vista. Não sei se você já pensou nesse assunto. Sim, inclusive, para a pessoa tem essa situação. Tem as formas de enganar, por exemplo. Ah, entra aqui, eu estou te dando internet de graça. Não existe internet de graça. Porque na medida em que você começa a usar, entra nisso que você está dizendo. É porque o processo de aprendizagem de máquina, né? Ou seja, que não é uma aprendizagem, é uma sofisticação do processo de entendimento. Quando você vai lá, clica, né? Se isso é um coelho, se isso é um cachorro, se isso é não sei o quê, com aquelas imagens, você está instruindo para a máquina quais são as imagens que existem. Assim como se você clica em uma coisa... Aquele... Exatamente. Aqueles quadradinhos. Aqueles quadradinhos também, também. Você está instruindo a máquina, dizendo, aqui tem uma bicicleta, aqui não tem, aqui tem uma escada, porque as imagens são todas. Então, você está treinando a inteligência artificial naquele momento e em vários outros momentos que você interage com a internet. Então, nesse processo, se você tiver um recorte só de uma classe que ganha X salários que usa a internet, você ignora uma parte da sociedade. Então, a internet precisa que todos usem a internet para ser capaz de mapear perfis, processos, equiparar. Porque você pode dizer, 80% da população gosta de um tipo de chocolate. Se a sua população é só de quem consome acima de dois salários mínimos, a sua informação está enviesada e você entende aquilo como um determinado processo. Então, se você vai na China e ensina a inteligência artificial a olhar uma imagem, fazer uma leitura de imagem, só com os chineses, quando vai um africano para a China, essa inteligência artificial não vai entender o que está acontecendo. Exatamente. Então, a internet, para isso que está sendo utilizado hoje, ela precisa da diversidade. E aí ela estimula a diversidade. Ah, gratuitamente. Não, ela está tendo, que é o que você falou, ela está tendo vantagens com isso. O Elon Musk, quando oferece internet gratuita na Amazônia, ele não está interessado, ele não está dizendo, ele está dizendo que é gratuita, mas ele está interessado nos dados que estão ali. Não é gratuito. Para ele, isso tem um valor. Claro, é um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco, inclusive informações que interessam ao mundo, não exclusivamente a quem mora lá. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, obviamente, eles são figuras muito inteligentes do ponto de vista de saber o que é valorizado e o que a população sequer sabe hoje na internet do que é valorizado. Por isso, eles estão sempre na nossa frente. A gente entende o processo depois que ele acontece. E esse é um problema para a regulação. E eles fazem o processo, né? É, eles fazem o processo. A gente tem que correr atrás, né? Exatamente. Olha, agora para a gente, a gente está caminhando aqui para o nosso final, mas eu queria que você fizesse um comentário. Nós tivemos aí a eleição na Argentina, onde o Milley foi vitorioso. Uma situação que a inflação estava lá em não sei quantos mil por cento, ele conseguiu abaixar um pouco agora, mas a custa de um desemprego brutal, de uma carestia gigante, quer dizer, e de repressão também contra os trabalhadores. Mas o Milley foi um fenômeno de um populismo que cresceu nas redes, né? Aqui em São Paulo, agora nós estamos aí com esse candidato, Pablo Marçal. Lógico que a situação aqui em São Paulo é muito diferente. Nós temos um processo ao contrário. O governo Lula está conseguindo gerar empregos, está conseguindo melhorar a renda do povo brasileiro, então nós não estamos vivendo um ambiente de crise econômica e crise social consequentemente. Então, são dois momentos diferentes em países diferentes. Mas você vê esse caso do Pablo Marçal, essa utilização da rede na política, como também o Bolsonaro usou isso em 2018, ele tinha há pouquíssimo tempo televisão e conseguiu se comunicar, principalmente através das redes. É bom dizer que depois da facada, ele acabou ocupando espaço na televisão, mesmo sem ter o tempo de televisão. Mas como que você vê essa questão da utilização da rede na campanha eleitoral por um indivíduo que assim não tem partido, não tem grupo, não tem absolutamente nada? Só tem ele. Esse é um fenômeno recente, né? Mas eu acho que a novidade conta muito. Então, por que o Milley se torna presidente da Argentina, mesmo com todos os absurdos que faziam parte da campanha dele? Porque naquele momento, naquele contexto, naquela situação, a Argentina tinha um processo e um protesto geral que permitiu que as redes sociais ocupassem esse espaço privilegiado, assim como o Trump antes, assim como o Bolsonaro na primeira vez. Então, o fator novidade e o fator de impacto, ele é grande no eleitorado. Talvez porque o Marçal hoje não seja um fenômeno, como foi o Milley. Porque a gente tem um passado com o Bolsonaro que já demonstra que não é bem assim. Não basta chegar lá na rede e falar meia dúzia de palavras de ordem alto e se colocando, se vangloriando como salvador, porque isso não vai acontecer. Então, a magia do processo da democracia, por isso que a gente tem que apostar nele, é que a democracia por si própria é pedagógica. Ela ensina o eleitor. Às vezes ele erra, é verdade, principalmente na rede social, porque nós temos cálculos políticos. Um vereador, se ele começar a fazer campanha 15 dias antes, ele não perdeu quase nada de campanha. Talvez ele não tenha mapear, tenha que mapear muito bem, alguma coisa. Mas as pessoas começam a decidir em quem vão votar para vereador 15 dias antes. Elas começam a olhar, mas a decisão mesmo vem dois dias antes e da maioria da população na véspera ou no dia. Eu diria que esse processo para o majoritário é um pouco mais longo. Mas para vereador, deputado, cargos proporcionais, eu estou de pleno acordo. A maioria decide faltando 48 horas ou menos. Então, as redes já mapearam isso. Então, o bombardeio é na véspera. O gasto de campanha acontece com esse cronograma, de quem mapeia as redes, obviamente. Então, se você for gastar nas redes antes, um mês antes, você está mapeando a sua rede, você está construindo a sua rede. Gastar mesmo para fazer campanha é três dias antes, dois dias antes, enfim, nesse processo. Então, na medida em que a gente aprende com isso também, porque antes as pessoas que faziam campanhas analógicas, elas corriam antes, faziam tudo, chegava no último dia e estava exausto. Porque a campanha analógica, no último dia você dá uma passeada, não faz muita coisa. Não pode, mas é isso, tem a regulação. Enquanto isso, o submundo das redes corria solto. Então, você vê que a direita conseguiu, durante muito tempo, se impor nas redes, principalmente no proporcional. Porque a campanha, o tempo de campanha da rua, o pico, o processo, ele é diferente da campanha da rede. E a campanha da rede, como mapeou isso, ela se faz diferente. A gente vai aprendendo e o impacto da rede, na medida em que a gente se sincroniza com a direita, o impacto é menor. Então, o Marçal, ele já não é mais um fenômeno novo. A gente já mapeou, de certa maneira. Agora, ele tem algumas características que são valorizadas pelas grandes empresas das redes sociais. Porque é isso, uma coisa é a internet, outra coisa é o que essas grandes empresas e o seu entorno fizeram da internet. São coisas diferentes. Essas grandes empresas sequestram isso e elas têm uma proposta de uma campanha muito individualista. Então, enquanto os candidatos mais sérios voltam, conversam com a sua equipe, conversam com a coordenação de campanha, falam com os partidos aliados, o Marçal é ele mesmo. Então, ele tem esse tempo de rede muito mais rápido, ele tem essa coisa do escândalo, a internet vive de escândalo. Tem um livro clássico que eu adoro, que é A Ilha do Dr. Mou, do H.G. Wells, que é aquele círculo de horrores, que antigamente nos círculos tinham lá, aquelas figuras. E nós somos atraídos, não sei por que razão psicológica, por esse grotesco. Então, se eu tenho uma notícia séria na internet e se eu tenho um escândalo... Você vai olhar o escândalo. Você vai olhar o escândalo. Então, ele é esse escandaloso, é que funciona para a campanha da internet. Só que dentro da política, a pessoa começa a mapear. Não, olha, o cara é escandaloso, será que vai ser um bom prefeito? Pera lá, se ele para para pensar isso, ele já ponderou o voto e a internet perdeu o efeito. O Milley, ele ganha numa situação em que você olha para o lado e fala assim, pô, eu tenho inflação, eu tenho crise, eu tenho... Ninguém conseguiu resolver. Ele é escandaloso, mas ele é o diferente. Então, também tem que olhar dentro do contexto. Vamos dar uma chance para esse cara que apareceu agora, né? Então, tem um histórico. A escolha por esses processos tem um pouco de histórico. Obviamente, eles também aprendem com isso. Então, eles criam um entorno e as campanhas dessas figuras que são baseadas nas redes sociais e vazias de um debate público, elas têm aprendido a criar base social, a ocupar espaço, a fazer. Então, é realmente uma disputa que nós estamos aprendendo a lidar muito bem com isso. Agora, é preciso regular, é preciso criar regras gerais, é preciso que todos tenham oportunidade de se manifestar e se colocar diante do eleitor, dentro de um processo de representação que também precisa ser revisto no Brasil. Não dá para ter um Congresso numa população de 90% urbano com 350 deputados que fazem parte da bancada rural, de onde eles vieram, quem eles representam. Eles representam o agronegócio. Tudo bem, o agronegócio é importante para o PIB, mas e do ponto de vista das necessidades da população? É, são as distorções do nosso Congresso Nacional, né? Você sabe, ninguém se autodenomina da bancada dos bancos, porque os bancos são muito mal vistos pela população. Quer dizer, se tem uma coisa que o povo não gosta, é banco, porque acha que o banco... E, na verdade, é um grande agiota legalizado, né? Mas, então, ninguém é da bancada dos bancos. Agora, esse povo da bancada ruralista, nos estados onde, vamos dizer assim, a atividade principal é a atividade agrícola, todos os caras que não são do campo da esquerda se denominam ruralistas, né? Ainda que não tenham sido eleitos pelo povo especificamente da área rural, ou pelos... Mas ambicionam ter recursos dos ruralistas para os apoiar nas próximas eleições, né? Mas, Luiz Fernando, queria te agradecer, você está aqui com a sua tese Paradoxos da Democracia na Era Digital. Você vai publicar essa tese? Essa tese vai ser publicada agora, até o final do ano, já foi defendida, aprovada. Em pouco tempo, assim que o processo de registro na USP ocorrer, ela vai estar disponível para as pessoas acessarem. É óbvio que o formato de tese não é muito... Você vai fazer um livro, vai publicar um livro também? É, vou publicar um livro, mas aí num formato mais amigável à leitura. Pro leitura. A tese tem um certo rito acadêmico que dificulta um pouco, ou torna a leitura um pouco mais enfadonha. Então, a ideia do livro é... Depois você dá uma enxugada, uma leitura e... Isso, está bem. Está legal. Queria te agradecer muito aí a participação. É muito esclarecedora aqui a forma como você colocou essa situação da internet, que para nós, para todos nós aqui, é sempre um debate que a gente não pode deixar de ter. Muito obrigado aí pela participação. Está com a palavra. Eu que agradeço, Zaratini, agradeço o espaço, deixar um abraço aí para quem nos acompanha e estou sempre à disposição, contem comigo. Agora, a ideia é estudar um pouco mais a fundo e poder contribuir nesse processo de regulação, que é o momento aí que nós precisamos entender e tornar a internet mais democrática e mais representativa. Muito bom. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos e todas.